As escolas, por exemplo, que abriram, vão abrir, no caso em Viseu, como estou a lembrar, em que o VAR e outros serviços que normalmente são utilizados às horas de intervalos ou à hora do almoço, vão estar fechados por conta de assistentes operacionais para poder garantir o seu funcionamento. Mas não só. As escolas têm uma falta muito grande de assistentes operacionais. O Ministério anunciou, no dia 1 de setembro, ou seja, quando os assistentes vieram estar a chegar às escolas, que iria abrir concurso para 1.500 assistentes operacionais, ou seja, isso significa que antes de novembro, dezembro eles não chegam lá, porque isto depois não é ir buscar à rua quem vai a passar, assim. Preciso de procedimentos de interpersonais, há todo um conjunto complexo de procedimentos que demoram. E, portanto, isto tinha que ter sido anunciado em março, em abril, para que eles estivessem no dia 1. Não. Anuncia-se no dia 1, com grande pompa, como sendo uma grande medida. É importante, e não estou a pôr isso em causa, mas importante mesmo era que eles lá estivessem, e não que o seu primeiro-ministro os anunciasse, ou o seu ministro, no dia 1. Mas dizer que as escolas, para conseguirem comatar essa falta de trabalhadores não-decentes, até agora, já contrataram cerca de 800 tarefeiros, que vão para as escolas trabalhar 3, 4 horas por dia, portanto, não estão a tempo inteiro, e que nem sempre é fácil sequer consegui-los, porque o mais que eles podem receber são 3,5 euros à hora. Portanto, é uma situação que não está ultrapassada, pelo contrário, portanto, aquilo que se exige é que rapidamente este problema também seja ultrapassado.